Fala guerreiro, fala guerreira, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu vou dar algumas orientações pra você de como que você deve se comportar no local lá que você for fazer uma prova de um concurso militar. Então fica ligado, já se inscreve no canal e já deixa o seu like, que esse vídeo vai ser muito importante, principalmente pra você que vai fazer prova pela primeira vez. Então eu percebo que muito candidato fica nervoso, né? Pô, nunca fiz uma prova num quartel, numa prova de um concurso militar, como será? Ah, vão gritar comigo, vão me mandar correr. Calma, candidato, calma. Então você é um candidato, você é um civil, você não tá indo em formação militar. Quando você chegar lá pra fazer a prova do seu concurso, as pessoas, os militares que vão tá lá aplicando a prova, fazendo parte da comissão de aplicação da prova, vão te tratar com educação, tá? Ninguém vê você como um militar, você não é militar ainda, tá? Então fique tranquilo. O que você tem que fazer? Primeira coisa, chegue com antecedência. Planeje o deslocamento, eu tenho falado isso nos últimos vídeos, planeje a forma que você vai chegar lá no seu local de prova, tá? Como que você vai, com quem você vai, que hora você vai sair de casa, com que antecedência você vai chegar, quanto que dura o deslocamento, tá? Então faça esse planejamento e chegue com bastante antecedência. leve todos os seus materiais, leve as suas documentações, um bizu que eu dei aqui, que eu dou aqui, porque eu já vi um candidato que foi assaltado quando ele tava indo pra fazer a prova e roubaram os documentos dele, tá? Então o bizu que eu dei aqui, tá? É o seguinte, se tem algum amigo seu que tá indo fazer a prova no mesmo local que você, entrega pra ele um documento seu com foto e você leva um outro documento original com foto também. Por exemplo, você entrega pra ele a sua identidade e você leva a sua habilitação, tá? Ou, enfim, você entrega um documento pra ele se for possível, tá? É só um bizu aqui. Ah, Tiago, eu só tenho um documento, você só vai levar um, tá? Mas tente se precaver de todas as formas, tente pensar que tipo de problemas poderiam acontecer na minha ida, tá? E tente já solucionar esses problemas na sua cabeça, tá? Então, ah, se eu tiver indo com meu pai e o pneu do carro furar no caminho, pode acontecer? Pode acontecer. O que você vai fazer? Ah, eu vou pegar um Uber. Então já tem Uber aqui no meu celular, já tá tudo certinho, já posso pegar um Uber. Então já tenha o bizu certo. Ah, eu vou pegar um ônibus. Qual ônibus que eu vou pegar? Ah, eu vou lá com uns 3, 4 dias antes e vou testar. Vou pegar o ônibus, vou ver realmente se o ônibus vai estar passando lá no local que tem que passar, qual o horário que ele passa, vou conversar com o motorista, perguntar pra ele se no dia da prova vai estar funcionando. Então faça esse planejamento pra chegar com antecedência. Leve todos os seus materiais. Quando você chegar lá, no local de prova, você vai ser orientado. Então tudo vai ser feito de forma organizada. Se você tiver qualquer dúvida, chegue em qualquer militar e fale com ele com educação. Pergunte, com licença, senhor. Eu tô com tal dúvida, tá? Eu não sei qual que é a minha sala onde eu vou fazer a prova, ou então eu tô com outra dúvida, tá? Chegue com educação, não fique com medo de perguntar, tá? Eu vejo muita gente com medo, né? Eu lembro que quando eu apliquei a prova da ESL uma vez, né? Na sala que eu tava aplicando a prova, tava muito frio e o ar-condicionado tava pegando direto em alguns candidatos. E eu percebi que eles estavam morrendo de frio, só que eles estavam com medo de falar, né? Então eu fui lá e falei, ó, tá incomodando vocês? E eles falaram que tava incomodando. Eu fui lá, ajustei a paleta do ar-condicionado, né? Aumentei um pouco a temperatura. Então, se você tá com alguma dificuldade, fale com educação, que certamente você vai ser tratado de forma adequada, de forma correta. Tá? Então, coisas importantes que você tem que ter em mente aí no momento que você vai fazer a sua prova. Beleza? Se você tem mais dúvidas, cara, deixa aqui abaixo nos comentários que eu posso fazer outros vídeos. Eu pretendo fazer uma... sempre uma live de véspera, né? Tirando dúvidas de vocês. Os nossos alunos também estão já sendo orientados há bastante tempo. Tanto por mim, quanto pelo coach militar. A gente vai ter também instrução com vocês, live de véspera, pra tirar todas as dúvidas, além das revisões que a gente já tá tendo. Tá? Então deixa o seu comentário aqui que eu vou ficar muito feliz de tirar a sua dúvida. Beleza? Não esquece de curtir o vídeo, ficar na missão e até a próxima. Tchau, tchau.